Representantes desses colegiados veem com preocupação a medida. Esses órgãos colegiados, todos, e não falo só dos conselhos, eles têm tarefas, eles têm importância na definição das políticas públicas, no acompanhamento da execução das políticas públicas, na fiscalização. Esse decreto ataca em cheio a ideia de uma cidadania, não amorfa, não uma cidadania falseada, mas quando Ulisses levanta é para afirmar uma cidadania ativa, em que o povo brasileiro é convocado a construir, a fiscalizar, a questionar, a peticionar. Além desse decreto, existe uma ação organizada de sufocamento orçamentário dos conselhos. É ver escrito no decreto a palavra diminuir a proliferação de colegiados. Veja, para mim, eu acho proliferação, uma palavra tão pejorativa, me remete à doença. Mas eu acho, de verdade, que isso quer dizer isso mesmo, sabe? Que a democracia é como ela é vista, ela é vista como uma doença. O coordenador-geral de combate ao trabalho escravo citou problemas alegados pelo governo para publicar o decreto. O Ministério da Economia, se minha memória não está me falhando aqui, tinha quase representação em quase mil cadeiras. Então, isso era efetivamente impossível. Se você tivesse uma reunião de conselhos todos os dias, a estrutura administrativa é enorme e, às vezes, alguns conselhos efetivamente já não funcionavam. Os debatedores destacaram bons exemplos da atuação dos conselhos, a distinção entre produtividade no setor público e no privado, e a declaração universal dos direitos do cidadão. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livres e escolhidos. O setor privado e a eficiência a gente mede por lucratividade. Qual que é a medida do poder público? Garantia de direitos. Se lá na ponta ele não garante direitos, se ele não promove direitos, se ele não promove, ele é ineficiente. Nós temos exemplos de conselhos locais de saúde que funcionam junto às equipes de saúde da família e que ajudam na eficiência do serviço prestado ao cidadão lá. E que isso faz com que, inclusive, seja bem aplicado, melhor aplicado o recurso público.